E aí pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao último vídeo, hoje eu vou explicar para vocês quais são os sistemas de produção da avicultura de postura. No vídeo anterior, eu citei para vocês quais eram, e agora eu vou explicar cada um deles para ficar mais claro para vocês. O primeiro sistema é o sistema em gaiolas. O sistema em gaiolas é o mais utilizado atualmente, porque ele apresenta uma produtividade muito maior, porque são mais aves em menos espaço. Além de que todo o manejo dele é muito mais facilitado, porque é muito mais fácil para servir o alimento, coletar os ovos, fazer a limpeza, além de criar um ambiente mais limpo para as aves, porque elas não ficam em contato com suas fezes. Tanto que nos sistemas em gaiolas, cada vez mais eles vêm se tornando sistemas automatizados, onde a ração é colocada automaticamente, os ovos rolam por esteiras, então você tem um manejo muito mais fácil, é algo muito mais produtivo. Nesse sistema, costuma-se realizar a debicagem das aves, que é, quando ela é um pintinho, cortar a ponta do bico da ave. Porque como a ave está confinada, muito perto uma da outra, pode gerar um estresse e uma ave atacar a outra. Então a debicagem vem para diminuir esse problema de canibalismo entre as aves. No sistema de gaiolas, normalmente se utilizam gaiolas de 1 metro de comprimento, por 40 centímetros de profundidade. Nesse estilo de gaiolas, pode-se colocar aproximadamente 8 galinhas marrons, que são galinhas semi-pesadas, que são maiores, e até 12 galinhas brancas, que são leves. Isso se dá porque a cada 25 centímetros, a gaiola tem uma pequena repartição. Então, falando em galinhas marrons, dá de duas a três galinhas por separação. E nas galinhas brancas, quatro galinhas, três galinhas, tranquilo. Nesse sistema, normalmente se utiliza bebedores do tipo nipple, que são aqueles vermelhinhos ali, que dá para ver na imagem, onde a galinha apenas bate o bico no pedacinho de ferro e cai a água. Além de se utilizar, normalmente, canaletas para ração. E embaixo tem, onde a gente pode ver, como se fosse essa tela, é onde as galinhas fazem a postura dos ovos e eles rolam ali para baixo. O próximo sistema é o sistema de cage free, que é o sistema fora da gaiola. Nesse sistema, ele tem algumas diretrizes e algumas normas para ele ser aprovado com o certificado de bem-estar animal. Como a gente pode ver, ainda é um sistema com várias aves, é um sistema populoso. E caso essas aves fiquem em contato apenas com o chão, a proporção é de 7 aves por metro quadrado. Caso esse chão venha a ser ripado, que as fezes caem por baixo, a ave não tem contato com as fezes, esse número pode subir para 9 galinhas por metro quadrado. Nesse sistema, você tem que usar ninhos, porque você não pode deixar que a galinha faça a postura na cama, no chão. Então, se utiliza de 4 a 5 galinhas por ninho. Além disso, é proibido dentro desse sistema que seja aplicado antibióticos preventivos. Os antibióticos só podem ser aplicados em caso de ave doente, alguma coisa para tratar mesmo. E não se pode fazer a debicagem das aves, que é a corta da ponta do bico das aves. E por isso mesmo, nessa imagem, dá para ver que algumas aves estão usando o que chamam de óculos, para que diminua o canibalismo dentro dessas aves soltas. Continuando no sistema de cage free, a gente tem o sistema que é chamado de condomínio, que é onde se aumenta o número de aves, que a gente pode ter até 11 aves por metro quadrado no sistema de condomínio. Nesse sistema, a gente pode ver que a gente tem uma camada de piso, com a cama, que pode ser o que for mais barato na sua região, seja casca de arroz, casca de café, serragem, maravalha, capim seco. A gente tem uma parte de piso ripado, para as fezes caírem para baixo, e vários andares. E nesses andares se encontram os bebedores em nipo, os puleiros para as aves dormirem, e os ninhos. E como no sistema de cage free, você espera que as aves coloquem os ovos no ninho, é recomendado que você use cortinas nos ninhos para chamar a atenção das aves, normalmente vermelhas, que é como acontece nessa imagem, e na imagem que foi usada anteriormente. O próximo sistema é o sistema de free range, que é o sistema onde as galinhas podem sair para andar, sair fora do galpão. Nesse sistema, você tem que garantir que a ave tenha no mínimo 6 horas no piquete. E aí você pode ver se você vai usar piquete rotativo, se você vai ter um piquete só, como você vai planejar isso. Mas é importante que você garanta que não degrade o ambiente, que a ave está do lado externo, e que também não tem a degradação da pastagem presente ali. Nesse sistema é basicamente o galpão, onde as aves dormem, se alimentam, que você tem que garantir que outras aves não tenham acesso, aves exóticas e silvestres, aves selvagens, tenham acesso a ave dessas rações, porque elas podem ser portadores de doenças e parasitas. Então você tem que negar que essas aves têm acesso até à alimentação das galinhas. Porém, do ambiente externo, as galinhas acabam tendo contato com outros animais. E é importante que seja uma área cercada, para protegê-las de predadores. Esse é um dos grandes motivos para fechar as aves à noite, para proteger elas. Já no sistema caipira, diferente do sistema free range, as aves têm que passar o dia soltas e à noite serem recolhidas. Claro, as aves podem optar por estar dentro ou fora do galpão, mas a intenção é que se deixe a opção à ave, só restringindo ela à noite para a proteção da ave por predadores. Nesse sistema, se recomenda que dentro do galpão, a proporção não passe de 7 aves por metro quadrado e que a área de pastagem, a área externa, seja de 1 metro quadrado para cada 2 aves. Então é um espaço relativamente grande. No sistema caipira, para conseguir a certificação dos ovos, você não pode oferecer para as aves alimentos de origem animal e nem óleos vegetais reciclados. Então só produtos de origem vegetal para essas aves. E por fim, no sistema orgânico, ele é muito parecido com o sistema caipira, porém tem uma mudança, que você consegue outras certificações do seu ovo e você não pode oferecer 100% da dieta convencional para a ave, ou seja, a ração. Você pode oferecer até 20% de produtos convencionais, como o milho, a soja. Então 20% da alimentação da ave pode ser convencional, mas os outros 80% não. Além de que, se você for oferecer a soja, o milho, o trigo, eles não podem ser transgênicos. Então pessoal, esses são os sistemas utilizados na produção de ovos. No Brasil, a maioria esmagadora é em gaiolas, porém na União Europeia e em parte dos Estados Unidos, já tem uma grande pressão para que as aves sejam criadas fora da gaiola, por conta do bem-estar. Então, você garantindo outros sistemas de produção que garantem o melhor bem-estar, com certificações, você pode agregar valor ao seu produto. Então é algo interessante para se investir, para se adaptar. Então é como seguir uma tendência mundial para que as galinhas venham a sair da gaiola. Porém, em ambos os sistemas, a gente ainda tem alguns problemas. Então, coisas que podem ser adaptadas e melhoradas com o andar do tempo. Então pessoal, espero que tenha ficado claro para você quais são os sistemas, que tenha dado para entender como eles funcionam. E muito obrigado por assistirem e até a próxima pessoal! E até a próxima pessoal!